Olá, meu nome é Ney Maria, eu sou fisioterapeuta e hoje eu quero convidar você, cuidador familiar, cuidador profissional, terapeutas e pessoas que cuidam de pacientes idosos, de pacientes que estão com uma doença incurável, de pacientes que às vezes dependem, estão na fase avançada ou mesmo na fase moderada, que estão passando por uma infecção e que estão debilitados. Então, eu vou convidar você a falar de um assunto que eu já falei, mas eu quero repetir. Dizem que quando nós repetimos uma informação e essa informação é de valor para nós, nós acabamos memorizando ela e aí nós temos o hipocampo, que é a nossa caixinha de memória. Eu quero falar sobre transferência, a transferência do paciente da cama para a cadeira, o giro, o rodar, o que que nós podemos fazer para não lesionar esse paciente. E aí eu quero voltar a uma coisa que às vezes acontece, às vezes nós estamos dando uma sugestão, eu como reabilitadora, eu tenho como orientar o posicionamento correto para que esse paciente não venha a lesionar, principalmente as articulações do membro superior. E aí o que que nós geralmente averiguamos no paciente que está numa fase avançada, no paciente idoso? Quando nós fazemos a pegada de forma incorreta, acaba que nós lesionamos. Primeira coisa que geralmente nós averiguamos que geralmente nós averiguamos que lesionou, o tecido subcutâneo, a pele. Por quê? O paciente idoso tem uma fragilidade capilar. E aí quando nós apertamos, mesmo que seja de forma suave, por ele ter uma vasodilatação, ele rompe aquele capilar. E aí geralmente depois pode sangrar. E sangrando pode dificultar a cicatrização, porque todos nós com o decorrer da idade, vamos sim ter dificuldade para a cicatrização. Segundo, quando nós vamos fazer uma transferência e nós pegamos a nível de punho, antebraço, antebraço ou ombro, nós também podemos romper, romper ligamento radial, machucar a articulação do cotovelo também e lesionar a articulação do ombro. E muitas vezes esse paciente, já também falei, limita o movimento de rotação externa e interna. Então, se ele limita esse movimento, você vai ter dificuldade para fazer, para colocar as vestimentas dele. E também, se nós não posicionar de forma correta, nós podemos lesionar a coluna a nível de quadril, joelho e pé. Porque, principalmente o pé, quando nós colocamos o paciente em pé e nós giramos ele de forma incorreta, nós podemos sim fazer uma entorce de tornozelo. Se a gente não faz a entorce, a gente pode romper ligamentos deltóide ou ligamento talofibular anterior. Isso tudo, vamos supor, nós estamos com um paciente que tem demência, um paciente idoso, que tem dificuldade de falar. Então, de falar, aonde é a dor? Imagina que isso aconteceu no pé. Então, ele vai ter dificuldade de ficar em pé, porque nós lesionamos ali. E ele não vai saber, talvez, pontuar, falar o local exato da dor. Só se nós averiguarmos se ali tem um processo inflamatório. Mas, então, vamos tentar assimilar de forma correta como que nós devemos fazer a transferência. Desde a cama, também da cama para a cadeira e da cadeira para a cama. Agora, eu vou convidar uma amiga para me ajudar a fazer essa transferência. Eu espero que eu vou, talvez, repetir, mas que você entenda que isso é importante para o seu familiar. Então, e agora, eu estarei com a Carol. A Carol vai me ajudar a fazer a transferência, como se fosse da cama para a cadeira. Seja a cadeira de banho ou a cadeira de rodas. Então, primeiramente, suponhamos que o paciente esteja muito na borda. Eu vou, eu, passivamente, vou dobrar o joelho do paciente. Posiciono, seguro abaixo do quadril e elevo um pouquinho. A mesma coisa, eu vou fazer a nível de escápula. Eu venho, entro debaixo das escápulas e reassumo ele um pouquinho. Aqui, eu tenho um espaço onde eu posso fazer um giro com ele. Então, eu venho, coloco as mãos dele, de forma que ele faça um abraço e giro ele em bloco. Girando ele em bloco, a coluna está retificada, a cabeça está bem posicionada. Eu falo para ele que vou sentar ele, oriento que vou sentá-lo e coloco as pernas dele para fora primeiro. Novamente, eu venho, abraço a coluna dele, coloco a mão abaixo do pescoço e posiciono na escápula. Aqui, eu seguro nas pernas e reassumo ele. Tudo isso não vai gerar nem desconforto para o paciente e nem para mim. Aqui, o paciente está já na posição que eu vou retirar ele. Eu travo a cadeira mais próxima possível, travo a cadeira, se for uma cadeira de rodas. Abra um pouquinho as pernas. Você tem dois posicionamentos. Você pode posicionar joelho com joelho para tirar ele da maca ou você pode posicionar uma perna entre a outra. E aí, você vem, como eu disse, não segure no punho, não segure no antebraço e nem no ombro. Venha e abrace o paciente pela escápula. Abraça, pede para ele segurar ou aqui no antebraço ou acima, do jeito que fique confortável para ele. Daqui, eu venho e peço a ele para me ajudar a ficar em pé. Fique em pé. Aqui, ele está junto ao meu corpo. Eu posso manter a perna dele aqui estabilizada e convidar ele a movimentar em direção à cadeira. Aqui, novamente, eu abaixo e sento o paciente. Agora, da cadeira, eu vou colocar ele na cama. Então, eu venho, posiciono ele aqui, as mãos dele atrás e aqui eu segurei na base da escápula e levanto. Levantei, venho trazendo ele e encosto na borda da cama e coloco ele. Quando o paciente ficou muito na borda, você mantém ele aqui, se posiciona atrás do paciente, pede para ele novamente abraçar. Se caso não, você cruza os braços dele. Aqui, você pega nos dois antebraços, não pegue no punho e aqui você segura no tronco dele e eleva. Você, novamente, vai dar estabilidade na coluna e ele vai ficar equilibrado na cama ou em qualquer posicionamento depois que a gente retirou. Todas essas manobras, é interessante que o cuidador familiar, que o terapeuta, mantenha o abdômen contraído. Porque tanto o paciente pode lesionar, mas nós também precisamos não lesionar para que nós possamos cuidar bem o paciente. Eu estou repetindo essas manobras, porque muitas vezes eu me deparo com pessoas que têm conhecimento e que não precisam ser orientadas, mas eu me deparo também com profissionais que, às vezes, por não ter o conhecimento, podem estar lecionando. O objetivo, sempre, o meu objetivo, sempre vai ser ajudar. Ajudar, principalmente, as pessoas que estão entrando nessa viagem agora. Nessa viagem de cuidar de alguém. E para que essa viagem seja feita de forma mais fácil, nós estamos orientando, dando sugestões. Eu quero agradecer e, novamente, quero dizer que eu estou com um canal no YouTube, Humanizando Vidas. Quero, sim, mesmo você que tem muito conhecimento, quero que você compartilhe as suas orientações, o que você acha, como que você faz, pois é a partir do que você tem de conhecimento, é que nós iremos trabalhar para ajudar o paciente. Muito obrigada e até a nossa próxima videoaula.